O abadu seja novo, a noite é dos filhos, vários filhos, a gente tem a novar e ia embora. É com alegria que a casa da Mãe da Flores acolhe a Santa Maria que eu sou todos cheios, e que eu sou todos os brasileiros que e aqueles da nossa região para celebrar esse dia, mais um ano que é a Santa Maria de Santa Rosa, a colégios, a cor da casa da Mãe da Mãe, todos nós que somos filhos de Deus, filhos da Mãe, de modo especial, aqueles que comungam conosco, da mão do nosso corpo litúrgico, todos os seminaristas, leitores, ministros de Eucaristia, também ao celebrante o Padre José Alberto, da Diocese de Palsas, do Maranhão, e preside para nós essa celebração, o Padre Alberto Ferreira, da Diocese de Alunda em Recife. A todos nós, uma frutuosa celebração. Boa noite. Hoje temos muitos motivos para agradecer a Deus. agradecer a Deus pelos 106 anos da criação dessa paróquia, paróquia do Nosso Senhor das Dores.